Olá, estrangeiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre narguilha. E no dia de hoje nós vamos falar sobre como é importante você saber o ambiente para você fumar narguilha. Bom, já faz um tempo que eu fumo narguilha e é sempre uma coisa muito louca, entendeu? Porque tem muita gente que gosta de fumar narguilha. E tem muita gente que quer fumar narguilha. Tem muita gente que quer fazer rodinha, quer fazer parte da rodinha de pessoas que fumam narguilha. E o que acaba acontecendo? Tem ambientes para o fumante velho que ele não quer participar. Um exemplo disso é quando tem muita gente. Eu não tenho interesse. Quando tem muita gente que fuma narguilha eu fico meio... Vai demorar 10 horas sua mangueira chegar em mim. E tipo, vai demorar muito. Daí você começa já a ficar irritado. E tem aquele teu amigo que baba na porra da mangueira. Tem aquele teu amigo que demora demais para passar. A gente já fez um vídeo sobre isso que se chama mão de cola. E você acaba ficando mais chato com o passar do tempo mesmo, entendeu? Eu quero saber, tipo, de vocês assim, qual que é o cenário, qual que é o ambiente perfeito para vocês fumarem narguilha. Porque, por exemplo, eu sou um cara que sua muito. Eu acabei de sair do banho, tá frio. E mesmo assim eu continuo suando. A minha testa, ó, ela já tá tipo cheia de líquidos que o meu corpo está produzindo. Quando eu vou fumar narguilha e se tá muito calor, eu não gosto. Ah, Renato, aí você pode fumar fumo com menta? Você pode fumar fumo frescos? Que inclusive a gente lê o que vocês escrevem nos comentários, tá? Vai ter um vídeo sobre isso só você esperar e se acabar que eu tenho uma notícia para dar para vocês, entendeu? E quando eu tenho que fumar e eu estou suando, não me dá vontade, entendeu? É tipo tomar chimarrão. Eu fico... Você tá maluco? Você quer fazer o quê? Você quer ficar suando dentro de casa? Meu Deus. Então assim, para começar já não pode ter muita gente. Segunda coisa, não pode estar muito calor. Se tá calor demais, eu tipo, não quero. Eu fico... Para! E sem contar que tem aquela rodinha de pessoas que fumam narguilha. Então os fumantes. E que são aqueles caras que vêm na sua casa e querem fumar o seu Tangiers. Mas eles trazem tipo... Tequila. Red Bull. E acabam trazendo esses fumos que... Isso aqui tá caindo. Tá, acabam trazendo esses fumos. Eu posso explicar. Espera. Vai da merda, vai da merda. O que eu tava dizendo? Tem um pessoalzinho que traz esses fumos de tequila, entendeu? Tem uns caras que traz o fumo sobre, sei lá, Red Bull. E daí você fica tipo... Cara, é sério? Você tá vindo aqui fumar Tangiers, entendeu? Que eu ganhei da Gênero do Oriente. Inclusive, momento de abaque, obrigado. S2. Entendeu? Aí você acaba fazendo uma caixinha do narguilha na sua casa. Você fala, gente, já que aqui todo mundo fuma narguilha, vamos fazer uma caixinha. Que caixinha interessante. Daí o cara vai e ele coloca tipo 2 reais na caixinha. Gente, 2 reais você não compra nada. Você não consegue comprar um fumo bom. Você não consegue comprar um carvão. Oi, Pedro. Dá pra comprar alumínio com 2 reais? Eu acho que não também. Escreve aí, Pedro. Estamos curiosos, entendeu? Qual que é o cenário? Qual que é o ambiente pra você fumar? Porque tem a questão toda do tapete também. Se você for fumar dentro de casa, tem sempre aquele teu amigo arrombado que ele acha que a mangueira é wireless. Entendeu? Ele acha que foda-se. Ele acha que tá fumando a porra de um vapor. E daí ele vai derrubar e vai queimar a porra do teu tapetinho. Sem contar quando não queima o teu sofá. Então assim, é muito complicado você achar a rota de pessoas perfeitas pra você fumar na aguilha. Eu gosto de fumar tipo assim, eu e mais dois. Só vai dar um círculo bom. Sem contar que todo mundo tem aquele amigo que não consegue puxar a fumaça direito. Aquele amigo que pega e você faz assim ó. Daí a segunda pessoa vai fumar. Depois vocês vão entender essa referência, tá? Mas é porque eu tô animado com essa notícia. Mas então, três pessoas é perfeito. É perfeito. Porque tem uma pessoa que vai fumar muito. Tem uma pessoa que vai fumar médio. Outra pessoa que vai fumar mais ou menos. Ou todas vão fumar super bem. Ou ninguém fuma. Você não precisa fumar na aguilha. Tem essa questão também. Ninguém quer que você fume se você não quiser fumar, entendeu? Mas três pessoas assim nos 15 graus. Pra mim, perfeição. Perfeição. Renato, se tiver nevando, você ainda vai pôr gelo no seu narguilha? Sim. Vocês colocam gelo no narguilha de vocês? Eu gosto de colocar muito. Coloco tipo no vaso. Eu tenho um Fifa da Calil. Eu coloco outro em cima. Eu tenho uma Hidra. Eu coloco mais na mangueira. Então, cara, você fuma assim, ó. Vem liso, sabe? A quantidade de referências que eles podem tirar desse gesto agora vai me prejudicar. Eu acho. Que vai acabar deixando aquele medo. Pós-vídeo. Gente, eu gostaria muito que vocês escrevessem aqui pra mim qual que é o cenário perfeito pra vocês. E quero dar pra vocês também uma notícia que é a respeito do que nós vamos fazer agora. Bom, durante esses três meses nós estávamos fazendo uma campanha para Gênio do Oriente. Que o link está aqui embaixo. Cara, essa é a loja que eu compro Fumos e Narguilha já faz tipo muito tempo. Os caras são muito parceiros mesmo. E agora eles estão investindo no canal deles. E eles querem que nós produzam, mano. Tá vendo? Eu falei que isso aqui... Eu não vou jogar dessa vez porque senão vai cair esse troço aqui, tá? Então eu vou pôr aqui na calma, na maciota, sendo o ser humano nota 10. Eles estão abrindo um canal deles, cara. Pra ficar passando notícias de Narguilha e cara, dicas e tudo mais. E é a gente que vai produzir. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Não vai ser agora que vai estar esse link aí. Porque eles estão decidindo ainda qual vai ser o nome. Quantos vídeos vão sair, não sei o quê. O que a gente vai produzir. E cara, estamos... Estamos! Cara, hoje é dia do derrame, né? Eu tô derrubando luz. Estamos prontos, cara, pra fazer isso. Então todas as perguntas que vocês deixarem aqui embaixo, cara. Todas as dicas que vocês deram nos seis vídeos que a gente produziu. A gente vai pegar e levar pro canal dos caras. Quero saber, vocês gostaram dessa notícia? Vocês gostaram desse quadro Narguilha? Vocês querem que continue? Vocês querem que a gente faça mais? Escreve aqui nos comentários, entendeu? Deixa o like. Um grande abraço aí pra vocês e falou! Eu quero gravar logo pro Gênero.